Olá, queridos! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao nosso Tarou com Astrologia para o último dia do mês de agosto de 2023, gente linda. Então, chegamos aí no dia 31 de agosto de 2023, finalizando agosto, maravilhoso, né? Que mês abençoado. Finalizando com uma poderosa lua cheia em peixes, numa quinta-feira, que é um dia regido por Júpiter. Uau, que coisa linda! Júpiter é corregente de peixes, né? Então, vai ser um dia bárbaro, com certeza! Então, meus amores, vambora para o dia 31. Eu sou a Cíntia Bernardes, esse é o canal Império do Tarou, e eu quero trazer dois recadinhos. Primeiro, se você ainda não assistiu a sua previsão para setembro, assista. gente, as mensagens vieram super especiais, super profundas, vieram mensagens muito lindas, muito reveladoras, tá? No final do vídeo aqui, vai estar linkado em algum cantinho dessa tela, uma playlist com as previsões para todos os signos para setembro, também com o vídeo que eu fiz dos banhos. Banhos para todos os signos para o mês de setembro, para você cuidar da sua energia em setembro. Preparei com muito amor e carinho, então assista, faça, pratique, tá? Vai fazer aí uma diferença muito grande na sua vida, tá bom? Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito e, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like para mim, tá bom? Vamos lá, meu povo! Quinta-feira é um dia regido por Júpiter e temos a linda, poderosa, lua cheia em peixes. Hoje, quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo quarta-feira às 17 horas e 50 minutinhos e daqui a pouquinho a gente tem uma poderosa lua cheia, lua azul, lua das fadas, a segunda lua cheia dentro do mês de agosto. A lua entra na sua fase cheia às 22 horas e 35 minutos. Que lindo, né? Ela entrou em peixes de manhã às 10 horas e 56 minutinhos e ela entra na sua fase cheia às 22 horas e 35 minutos. Vai ser uma linda, maravilhosa, super lua. Se você puder, contemple, faça o seu ritual também, que eu postei ontem rituais para você se conectar com a sua fada. Coloquei rituais para todos os signos, muito fáceis. Não perca também a sua... Não perca esse momento, essa energia, tá, gente? Porque realmente é uma lua que potencializa tudo que você ritualizar, tudo que você falar, pensar, sentir, ela potencializa aí oito vezes mais. Imagina o poder dessa energia que tá reverberando sobre nós, né? Então, olha só, temos aqui três aspectos lunares para a nossa quinta-feira. Primeiro, o primeiro começa a partir das 9h30 da manhã e vai até as 13 horas, quando a lua faz um sextil com Júpiter. Então, é um momento excelente para planejar um jantar especial, um final de semana ou algum momento também aí, né? Tipo, ai, um momento, sabe, de sonhos. Então, assim, gente, investe nisso. Todo mundo fica romântico aqui com esse aspecto, né? Principalmente porque a lua cheia tá em peixes. Então, tá ali transbordando romantismo, amor, sensibilidade, sonhos, fantasias, né? E Júpiter, puf, potencializa tudo isso, tá? Então, a gente fica mais romântico, idealizamos o bem-estar, o prazer. E essas situações, elas podem ser refinadas, né? Ao máximo. Então, vai por esse caminho que vai dar bom, tá? Aí, às 15h até às 18h, a lua faz uma oposição a Mercúrio. Cuidado, hein? Talvez a burocracia, excesso de protocolos, seja um impasse pra você neste momento. Então, não adianta brigar com a forma que as coisas são. O negócio é ter paciência, planejar e se organizar, né? Então, não adianta, de repente, ficar chateado com algum tipo de protocolo, de burocracia. Então, se você falar, brigar, não vai resolver nada. Aceita que dói menos, é mais ou menos isso aqui, não adianta bater boca, tá? Aí, à noite, a partir das 21h30, até 1h da madrugada de sexta-feira, a lua faz um sexto com urano. A criatividade dessa noite pode trazer coisas inesperadas, mas muito especiais, hein? Então, aproveite pra conhecer algum lugar diferente, sair pra jantar com o seu amorzinho, sair pra jantar com amigos. Entregue-se aos seus sonhos, às fantasias. Relaxe e perceba que sonhar já dá uma sensação tão boa, tão gostosa, né? Que nos tira aí das dificuldades do dia, dos dessabores da rotina. Então, quinta-feira à noite, vambora investir aí na criatividade, nos prazeres e vambora sonhar e fazer coisas diferentes, né? Isso vai ser legal. Gostei dessa energia, gostei. Vamos, hoje eu vou usar o Lenormand das Fadas, é o Fire Lenormand, em homenagem à lua das Fadas, né? Vamos ver aqui a energia que a gente finaliza o mês de agosto. Qual o conselho das Fadas, as orientações da espiritualidade pra nós? Queridas e amadas Fadas, querida e amada Deusa, me conecto para trazer a mensagem para todos os signos, só lua e ascendente. Aqui, dia 31 de agosto de 2023. Conselhos para todos os signos. Simbora com a Ares. Ares, olha só a cartinha dos ratos, hein? Então, muito cuidado aí pra você, nesse dia, não ter perdas, não ter desgastes, tá? Principalmente em situações relacionadas aí ao seu trabalho, tá? Então, pode ser aí a impaciência, gerando algum tipo de conflito, algum tipo de desgaste, tá? Vale a pena você dar o olé nesses ratinhos, ser mais esperto do que eles, pra você não perder a sua quinta-feira, não perder o flow, não perder a energia. Então, lute com a sua sabedoria, lute com a sua força, seja sábio, seja rápido e seja muito espertinho, aí, né? Pra que você não tenha nenhum tipo de perda, nenhum tipo de roubo, nenhum tipo de dano, tá? Beijo. Bora para touro, touro, temos aqui a carta do caixão, então, assim, último dia de agosto, né? E vocês, realmente, nessa energia, olha só, mês 8, número 8 aqui, número 8 é um número de prosperidade, tá? Inclusive, é um dia de desbloqueio aí, material pra vocês. Então, eu acredito que é finalizando um ciclo com sucesso, com alegria, com prosperidade, com consciência e vocês se abrindo totalmente, né? Pra viver um novo mês, pra viver um novo ciclo e pra viver um novo momento, tá? Sinto mudanças de dentro pra fora, mudanças íntimas aconteceram. Eu acho que agosto, pra touro, trouxe muitas mudanças, né? E vocês vão conseguir visualizar tudo isso aí no mês de setembro, tá, touro? Gêmeos, temos aqui a carta do cavaleiro, mira isso. Nove de copas, gente, nove de copas é a plenitude. Então, os geminianos aí, finalizando o mês de agosto, né? Com essa sensação de plenitude, mas já com um pezinho lá no novo, né? Provavelmente, se vocês ainda não têm, vai aparecer aí um novo projeto, uma nova ideia, um novo acontecimento, um novo amor. É um dia bom para o amor, bom pras emoções. Vocês podem receber, inclusive, algum tipo de contato, convite, notícias felizes também que chegam aí pra vocês, tá? E assim, um dia bem rápido, bem intenso, tá bom, gêmeos? Gente, eu tô tossindo tanto. Essa noite eu tossi tanto, tanto, tanto. Vamos para câncer. Câncer, temos aqui a carta do fado. Ó, o fadinho é a carta do homem, a carta do cigano, né? Então, olha só, aqui a gente tem a energia do as de copas, que é a abertura aí pra vocês, tá? Eu acredito que é um dia onde vocês estarão bem. Um dia que trará novidades, e essas novidades, elas podem vir principalmente relacionadas ao coraçãozinho, tá? Pode ser uma pessoa especial. Conte com a ajuda de figuras masculinas aí no seu dia, ok? E o dia pede força e determinação, tá? Beijo. Bora, para, leãozinho, temos a carta da serpente. Então, leãozinho, a serpente, ela traz aqui pra vocês, né? Nesse último dia, eu acredito que é como que se fosse a necessidade de vocês fazerem um balanço, né? Tipo, o que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar pra trás junto com agosto? Talvez alguma situação que vem se arrastando desde julho, mas que nesse último dia de agosto, ela vai pegar muito forte aí em vocês, no sentido de é a hora de mudar, é a hora de trocar a pele, é a hora de fazer uma metamorfose aí na sua vida. Então, bora metamorfosear. Tome muito cuidado com energias negativas, tá? Seja esperto aí com quem você convive, com quem você compartilha a sua vida e a sua energia. E no trabalho, abra os olhos. Abra os olhos em relação ao seu trabalho. Certo? Beijo. Bora para virgem. Parabéns para os aniversariantes do dia. Virgem, temos aqui a carta do cão, uma das cartas mais doces, né? Então, o cão, ela fala aqui, ó. Você está protegido, os seus guardiões, anjos da guarda estão do seu lado te protegendo. Conte com amigos leais, amigos fiéis, amigos que você pode abrir o seu coração, que você pode confiar. Boas notícias em relação à família e também em relação ao amor, tá? Que podem alegrar o seu coraçãozinho nesse dia. De repente, ó só, uma amizade pode se transformar em amor, né? Ou uma amizade colorida aí pode ter algo mais, tá? É um dia de trocas para vocês, trocas, trocas felizes, né? Digamos, as trocas sinceras, tá? Cumplicidade, ok? Beijo, virgem. Veio muito forte peixes aqui agora. Vamos agora para a librinha. Librinha, temos a carta 21, é a carta da montanha. Então, existe aqui um caminhar, um caminho a ser percorrido nesse dia, tá? Então, é um caminho que você deve percorrer. Não se intimide, talvez, com algum obstáculo, alguma dificuldade que surja. Então, você tem que ser ágil, inteligente o suficiente para poder enxergar o que está por trás desse bloqueio, desse problema ou dessa dificuldade que se apresenta. Não permita que isso pare o seu caminho. É um dia que você não pode parar, não pode parar, tá? É um dia que você precisa se movimentar e ter movimentos e atitudes rápidas para que você tenha sucesso e tenha vitória, tá bom? Beijinho. Bora para escorpiãozinho. Temos aqui a carta dos pássaros. Olha só, escorpião. Um dia de muita liberdade, um dia que pede alegrias, passeios, diversões, vamos viajar, é legal, passear é legal, encontrar pessoas é legal, estar em ambientes abertos, felizes também é legal, tá? É um dia que você pode ter boas colheitas materiais em relação ao dinheiro e ao trabalho. E também é um dia que você pode romancear, né? Caso você já tenha alguém, é aquele dia especial para dar uma namoradinha diferente. Caso você esteja sozinho, você pode se conectar aí com uma pessoa legal, tá? Beijinho. Bora para sagitário, a carta dos caminhos. Então, os caminhos aqui para você, Sagi, pede uma atitude, uma decisão. Você vai precisar fazer uma escolha, escolher um caminho, decidir algo, escolher alguma coisa rápida e que você é tipo assim, vamos embora porque tem que ser hoje, né? Não pode ficar em cima do muro, não pode, sabe, deixar para depois. Faça a melhor escolha para a sua vida e para o seu momento, tá bom? Então, pense muito bem que haja aí nessa escolha um equilíbrio na sua vida, nas suas emoções, entre emoção e razão, tá bom? Eu vejo os caminhos abertos, inclusive muito abertos aí para questões relacionadas a dinheiro, tá? Beijinho. Bora para Capricórnio, temos aqui a carta do envelope. Então, chega aí para você uma notícia, um convite, uma proposta, uma mensagem super importante, tá? Mas também é um dia que você pode fazer um convite, enviar uma mensagem, ter conversas, colocar aí, né, as coisas, os contatos em dia, responder e-mails, responder aí a coisas, né, aparecer nas suas redes sociais, fazer todo esse networking, toda essa atividade mesmo nas suas mídias sociais, tá? Muito cuidado para você não fazer propostas, né, ou promessas que você sabe que você não vai cumprir, tá? E também pense bem antes de aceitar alguma coisa aí, algum convite ou alguma proposta, analise muito bem, tá bom? Beijinho. Bora para Aquário, Aqualindos do meu coração. Temos aqui a carta dos lírios. Ai, Aquário, que tudo. Vocês finalizam o mês em paz. Legal, né? Deu até um refresh aqui. Vocês finalizam o mês em paz, em harmonia, em amor, com a alma lavada, com o coração puro, harmonizados, purificados e assim será. E ninguém vai tirar você desse estágio de plenitude, de paz e de alegria, né? É isso aí. Pode ter aí uma reconciliação, tá? Pode surgir uma reconciliação, Aqualindos. E vamos finalizar com meus peixinhos. Temos a cartinha da árvore. Então, peixes, a árvore fala de colheitas. Um dia que você pode ter uma colheita significativa, hein? A árvore traz aí a necessidade, né? De você aterrar, criar raízes, ter estabilidade, né? Ser forte, tá? E também é um dia que você deve dar atenção à sua saúde, descanse, dê atenção também à sua família. Cuidado com as ilusões em peixes. Essa lua cheia em peixes, né? De repente pode ativar aí, sabe? Coisas ilusórias. Então, aterre-se, pezinho no chão, tá? Cuidado com ilusões, né? Propostas ilusórias, sei lá, que também podem chegar pra vocês. Certo, meus amores? Então é isso, gente linda, ó. Feliz agosto. Linda lua cheia. Lua cheia, super lua, lua azul, lua das fadas. Feliz lua, uma noite de encantamento, uma noite de magia pra vocês. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo, beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.